aí gente essa aqui é a palmeira leque japonesa, tá? Palmeira muito linda, muito bacana, tá vendo? Essas folhas é tipo um leque, um leque, ok? Então essa palmeira aqui é a nossa palmeira maior de leque japonesa, tá? Você viu que aquelas mudas que eu mostrei pra vocês é essa palmeira aqui, ó, só que ela já é uma palmeira já um pouco mais adulta, né? Entendeu? Então é a palmeira leque japonesa, que você pode plantar ela em vaso você pode plantar ela assim em canteiros, que você tá vendo aí em jardins, né? Você pode plantar ela na sua chacra, do jeito que eu falei pra vocês, pode plantar ela na piscina, ao redor essa palmeira pode plantar ela diretamente do vaso também, tá? Essa palmeira ela é chamada de leque japonesa ou leque da China, tá? Originária da China também essa palmeira, tá ok? Então tá aí pra vocês uma palmeira linda, bacana e maravilhosa Então a nossa palmeira é chamada leque da China ou leque japonesa, tá ok? Tá aí, um forte abraço, fica com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo Continua dando like e inscrevendo no nosso canal